Olá, esse é o rosto do sarampo em 2025. Uma doença que se pensava erradicada, mas que em 2023 tirou a vida de mais de 100 mil pessoas no mundo. Não, você não ouviu errado. Foram 100 mil vidas perdidas para uma doença prevenível. Será que você e eu estamos realmente seguros? O sarampo está batendo recordes de casos no mundo, nos Estados Unidos. É o pior em uma década. Na Europa, na Ásia, também, infelizmente, já chegou no Brasil. Aqui no DF, um caso, Rio de Janeiro. Essa doença cruel está voltando com força total e a desinformação pode ser fatal. Se você tem filhos, netos ou simplesmente se importa com a saúde pública, esse vídeo é importantíssimo para você. Vou dividir em duas partes. A primeira, você vai entender tudo sobre o sarampo, a informação. E a segunda, a parte mais importante, vou te falar como proteger a si mesmo e a sua família. Ou seja, ação. Mas antes, já dê seu like. Agora, quanto mais likes, mais o YouTube mostra esse alerta para quem precisa ver. E talvez a gente consiga conter essa doença antes que seja tarde demais. E por favor, compartilhe esse vídeo com seus grupos de família, com seus amigos e conhecidos. Essa simplização pode ser a diferença entre a saúde e a doença. Entre a vida e a morte. E me conta, você já teve sarampo? Conhece alguém que já passou por essa doença? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode alertar outras pessoas. Vamos lá. Por que sarampo ainda é um problema? Você acredita que em pleno momento de avanço da ciência, inteligência artificial, o sarampo, uma doença com vacina disponível desde 1963, voltou a ser uma ameaça global? Por que isso aconteceu? Por um motivo apenas. A queda na vacinação. Quando as pessoas param de vacinar, o vírus volta a se espalhar. E os números não mentem. Foram mais de 10 milhões de casos em 2023. Um aumento de 20% em relação ao ano anterior. E até há pouco, o Brasil era um país livre de sarampo. Eu vou repetir. Segundo a OMS, o sarampo matou cerca de 107 mil pessoas no mundo em 2023. A maioria, crianças pequenas, que são as mais vulneráveis. Não dá pra fechar os olhos para essa tragédia que está acontecendo nesse momento. Cada vida perdida por sarampo é uma vida que poderia ter sido salva com uma simples vacina que já tem mais de 50 anos. E pasme, demorou mais de 10 anos para ser descoberta e fabricada. Porque o sarampo é um velho conhecido da humanidade. Por séculos, ele aterrorizou famílias, causando epidemias devastadoras que dizimaram populações inteiras. Antes da vacina, era uma sentença de morte para muitas crianças e adultos. Só pra você ter uma ideia, o sarampo matava cerca de 3 milhões de pessoas por ano no mundo, todo ano. Mas a ciência brilhou e nos deu a oportunidade de controlar e até eliminar essa doença em muitos lugares, inclusive aqui no nosso Brasil. E é inacreditável a queda na vacinação alimentada por desinformação, que fez com que muitas pessoas baixassem a guarda. E o resultado? O vírus, que é incrivelmente contagioso, está encontrando um caminho aberto para se espalhar rapidamente. E o que é o sarampo? É um vírus. É um mórbile vírus. Ele é esperto e se propaga com uma facilidade assustadora pelo ar. Basta uma pessoa infectada tossir, espirrar ou até mesmo conversar para lançar milhões de partículas virais no ambiente. Lembra da Covid? Como se esquecer, né? Esse maldito vírus pode ficar suspenso no ar ou em superfícies por várias horas. Você pode entrar em um ambiente onde uma pessoa com sarampo esteve há horas e ser infectado mesmo assim. Mas o que torna o sarampo tão perigoso? A resposta é sua incrível capacidade de contágio. Se 10 pessoas não vacinadas estiverem perto de alguém com sarampo, prepare-se. 9 delas provavelmente serão infectadas. Uma taxa de contágio absurda. Quais são os sintomas do sarampo? Vou falar os 6 principais, tá? Primeiro sintoma do sarampo, febre alta. É uma febre que sobe muito rápido, pode ultrapassar os 39 graus. E não é aquela febrezinha passageira. É uma febre persistente que te deixa destruído. Minha mãe, que é médica, conta a história que quando ela foi fazer uma prova de infectologia, por sinal, ela estava com febre alta. E o professor disse, faz a prova aí, deixa de frescura. E ela estava com sarampo. E o cara era infectologista, hein? Segundo sintoma, coriza intensa e tosse seca. É covid? Veja que coincidência. Pois o nariz começa a escorrer, como uma torneira. E a tosse seca e irritante impede você de dormir, de comer, de fazer qualquer coisa. Terceiro sintoma, conjuntivite, ou seja, olhos vermelhos e lacrimejantes. Sabe aquela sensação de areia nos olhos? A conjuntivite, o sarampo, vai deixar os seus olhos assim. E a luz se torna um inferno. Te dá fotofobia. Quarto sintoma, manchas de cóplique. Aqui está o segredo que pouca gente conhece, então preste atenção. Antes das manchas vermelhas aparecerem pelo corpo, pequenas manchas brancas na parte interna das bochechas, perto dos dentes de trás, essas manchas são chamadas manchas de cóplique. Se você ver isso, corra para o médico e use máscara para não passar para os outros. Quinto sinal, erupção cutânea. Finalmente, as famosas manchas vermelhas que surgem no rosto e se espalham como um incêndio pelo corpo todo. Pescoço, tronco, braços, pernas. É uma vermelhidão intensa que causa muita coceira e desconforto. Se esse sintoma, como quase toda a virose, mal-estar extremo e perda de apetite. A pessoa infectada se sente como se um trator tivesse passado por cima. Uma fraqueza absurda toma conta do corpo e a simples ideia de comer se torna repulsiva. Quando que a gente tem que ter muito cuidado? Com os grupos específicos. Então atenção, se você está grávida, o sarampo pode trazer consequências sérias, como parto prematuro, aborto e até malformações. Segundo grupo, se você tem um bebê pequeno, elas são as principais vítimas do sarampo. Se uma criança pequena pega sarampo, o risco de complicações, como pneumonia, infecções do ouvido e outros problemas neurológicos, sobe muito. Se você for idoso ou tem alguma condição de saúde que baixa a sua imunidade, o sarampo pode ser fatal. Então veja bem, você ou algum conhecido pode ser mais uma vítima dessa doença. Porque sim, as complicações nesses grupos que eu acabei de falar são extremamente graves e podem levar à morte. Nunca, jamais ignore os sintomas que eu acabei de falar. Qual o período de contágio? Lembra que eu falei que o sarampo é super contagioso? E aqui vem a parte perigosa. Quem está com sarampo pode transmitir o vírus até 4 dias antes das manchas vermelhas aparecerem pelo corpo. Ou seja, a pessoa se sente um pouco gripada, nem imagina que é sarampo, e já está espalhando a doença para outras pessoas. E lembra do que eu falei, o vírus pode se espalhar pelo ar que você respira por horas. Mesmo depois que a pessoa doente saiu do ambiente, as gotículas carregadas de vírus continuam lá, prontas para infectar a próxima vítima. E é por isso que a vacinação em massa é tão importante. Ela cria uma barreira de proteção para todos nós. Agora vamos para a segunda parte do vídeo. Quais as piores complicações e como se proteger de vez? Já vou respondendo. Como se proteger? Vacinando. O ponto central da prevenção é a vacina. No Brasil temos a tríplice viral, que te protege contra sarampo, cachumba e rubeula. E a tetramiral, que ainda te dá uma proteção extra contra varicela, a famosa catapora. Ambas são incríveis e salvam vidas. Primeira dose geralmente aos 12 meses de idade e a segunda dose aos 15 meses de idade. Por isso fique de olho no calendário de vacinação do seu filho ou neto e lembre-se, adultos jovens e adultos que não foram vacinados também precisam se proteger. Procure um posto de saúde e converse com um profissional de lá. E olha, protege muito. Os dados são claros e incontestáveis. A vacina contra sarampo tem uma eficácia entre 93% e 97% após as duas doses. Isso significa que a chance de você pegar sarampo depois de ser vacinado é minúscula. E a segurança? A vacina passou por testes rigorosos e é considerada extremamente segura pelas principais organizações de saúde do mundo. Tem mais de 50 anos e, como eu falei, demorou mais de 10 anos para ser feita. E os efeitos colaterais? Geralmente são leves e passageiros. Uma dorzinha no braço, uma febrezinha, nada, absolutamente nada comparado ao sofrimento e aos riscos do sarampo. E olha, eu acho que é meu dever como médico falar aqui. Eu sei que existe muita informação falsa circulando por aí sobre vacinas e é normal ter dúvida. Algumas pessoas acreditam em boatos de que as vacinas causam autismo ou outros problemas graves. Tudo por causa de um grande picareta chamado Andrew Wakefield. Em 98, ele publicou um artigo fraudulento na revista Lancet, na qual ele inventou uma ligação entre tríplice viral e o autismo. Foi provado que os dados que ele colocou lá eram forjados, que ele queria ganhar dinheiro com isso, uma recompensa financeira. E ele foi preso e foi um dos grandes culpados do retorno do sarampo no mundo. Ele matou muita gente inocente. A verdade, baseada em centenas de estudos científicos sérios, é que não existe nenhuma ligação entre vacina de sarampo e autismo. Nenhuma relação foi descoberta. Foi completamente desmentida. Isso inúmeras vezes pela ciência. Ou seja, não há desculpa para não vacinar. Eu entendo a preocupação de vocês, mas peço, por favor, busquem fontes confiáveis. Médicos, órgãos de saúde oficiais, pesquisas científicas. Não acreditem em qualquer coisa que vocês veem nas redes sociais. A saúde de vocês, dos seus filhos e netos, é muito importante para ser baseada em informações falsas. E compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar a verdade e proteger mais vidas. Se você conhece alguém que ainda tem dúvidas sobre a vacina, envie esse vídeo agora. E por que o sarampo é tão perigoso? A verdade é que não existe um remédio específico para o sarampo. O tratamento se resume em aliviar os sintomas, como a dengue. Em muitos casos, isso não é suficiente. As complicações são reais e podem ser devastadoras. Como se tem pneumonia em crianças pequenas, infecções graves no ouvido, diarreia que leva à desintratação extrema, e a temida encefalite, que é uma inflamação no cérebro, que pode deixar sequelas permanentes, até cegueira, ou mesmo levar à morte. E não podemos esquecer da panencefalite esclerosante subaguda, a PES, que é uma doença neurológica raríssima, mas fatal, que pode aparecer anos depois da infecção pelo sarampo, geralmente de 7 a 10 anos após a infecção, que causa demência e morte. Ou seja, o sarampo não é uma doença inofensiva. E a gente não pode deixar acontecer o que houve em 2019, quando mais de 22 mil casos de sarampo no Brasil aconteceram. 22 mil casos. Veja esse gráfico. E a importância de você compartilhar esse vídeo, antes estava normal. E de repente, esse pico abrupto. A vacinação da tríplice viral no Brasil, primeira dose, não está atingindo nem 90% das crianças do país. Imagine as duas doses. Ou seja, tem risco de uma grande epidemia de sarampo aparecer por aqui. E não podemos deixar brechas na nossa proteção. A dor de ver uma criança sofrer, ou até morrer, por uma doença prevenível, é insuportável. A vacinação é um ato de responsabilidade coletiva. Eu já conversei com pais que vivenciaram o pesadelo de ter um filho com sarampo grave. Angústia de ver o filho lutando pela vida por causa de uma doença que poderia ter sido evitada. É inimaginável. A criança ficou surda para o resto da vida. Não acho que só são os pais. Os profissionais de saúde também ficam frustrados de receber crianças em estado crítico. Ou seja, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos. Por isso, a importância, principalmente de não subestimar o sarampo, não é uma gripezinha. Não espere o que acontece com você ou alguém que você ama para tomar uma atitude. A vacinação é um ato de amor, de cuidado, de responsabilidade. Por isso, primeiro, verifique seu cartão de vacinação e de todos da sua casa. Crianças, adolescentes, adultos precisam ter as duas doses da vacina. Segundo, fique atento aos sintomas. Febre alta, tosse, coriza, manchas vermelhas são sinais de alerta. Se você notar algo estranho, procure um médico imediatamente. Terceiro, todo mundo aprendeu no COVID? Mas lave as mãos com frequência, com água e sabão. Use álcool em gel. Essa é uma medida básica de higiene que ajuda a prevenir diversas doenças. Quarto, informe-se com fontes seguras. E compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Essa informação pode salvar vidas. Vamos juntos criar uma corrente de informação e proteger a nossa comunidade. Lembre-se, o sarampo é uma doença grave, extremamente contagiosa, mas totalmente prevenível com a vacinação. Não deixe que a desinformação coloque em risco a sua vida e a vida de quem você ama. Se esse vídeo te ajudou a entender a importância do sarampo, deixe seu like agora mesmo. Ele é muito importante para que mais pessoas vejam essa mensagem. E se gostou desse vídeo, assista meu vídeo sobre o que fazer se você está tendo um infarto sozinho. As dicas também que podem salvar sua vida. Meu nome é André Wambir e esse é o cardidef.com.br. Até o próximo vídeo e muito obrigado!